Hoje é o primeiro dia de trabalho da Lorena E ela está lá dormindo glamurosamente como uma hipopótama Pra começar seu primeiro dia de trabalho bem Vamos lá acordar ela de um jeito fofinho Mais fofo do que eu, quando estou cagando Não é mesmo? Não é mesmo Ô Lorena! Vamos trabalhar, vamos trabalhar E não é só de dormir que vive o homem não O homem tem que viver também de dinheiro E aguentando seu irmão chato E aí no caso é só sua vida mesmo né Porque quem tem irmão chato não tem que aguentar ele Só você mesmo Quem está batendo aí também, ô? Bom, lembra lá também aí seu cabeça de cocô fedido Bom, é seu bosta Vamos trabalhar que hoje é dia de botar a mão na massa Hoje é dia de meter o louco nos clientes O Antônio não vai trabalhar Ele acorda pra dar trabalho Então no caso ele é encarregado a Lorena Ela trabalha e dá o trabalho pra ela Bom dia O sol já nasce lá na janelinha Acorda a cabrita e a bezerra Estamos aqui em Toledo O que é isso? Exportador Ah, então eu aprendi na hora exata Se eu soubesse acordar mais cedo Então tem que perder a graça de acordar ser assim Então acabou o vídeo Olha lá, ó Tiozinho é milhão, ó Tio verde É o seguinte, mano A minha mãe, ela trabalha em um restaurante Tá limpa a câmera? Não sei se tá limpa, tá limpa Agora tá limpa Pra quem não sabe A minha mãe trabalha em um restaurante Fazendo comidinha lá, cozinhando E aí o dono de lá chamou a Lorena também Pra trabalhar, pra ficar lá no caixa Não sei o que você faz lá, Lorena Garçonete Ah, garçonete Ele é garçonete Meu Deus Era uma responsabilidade muito grande pra Lorena Onde deveria ser garçom Bigodinho dele Não, é que É, vocês gostaram da minha bigode, gente? Porque aqui é o É o lapom e com banana Sumiu Que é pão com banana em francês Quem não sabe Procura saber aí Enfim, ela é garçonete Então ela tem que levar as comidas Até as mesas das pessoas Não é isso mesmo? Ah Eu não sei se a comida chega inteira lá Porque tá na mão da Lorena, né? Então se ela vai levar aqui Ela vai levar assim, ó E se eu pegar um franguinho aqui dele, hein? Só um franguinho É, não é não, né? Filho, você é vegano que eu trabalho E o trabalho é top, assim Eu sou muito zico Eu vou gravar um dia lá Você no seu trabalho Mas aí depende se o Bananinha quiser Vocês querem bananinhas Que eu gravo a Lorena no trabalho dela? Comenta aí Então é isso Hoje eu vou mostrar a rotina da Lorena Porque como é o primeiro dia do trabalho dela Primeiro não, né? Ela foi lá fazer um teste Mas, tipo assim, é o primeiro Porque é hoje que ela vai trabalhar realmente E eu vou gravar como é a rotina dela O primeiro passo já tá feito Que eu já acordei ela Então agora vamos lá Segundo passo que... Tô pensando aqui em qual é Comer, né? Tem que comer, né? Ou já come a comida dos clientes Antes de ir lá pra mesa É, eu estou de olho, viu? Eu estou de olho Vamos lá então preparar Uma comidinha da Lorena Essa mesinha não comer tudo, né? Vai, 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 tá preparado já Vai, 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 tá preparado já Vai, o que aconteceu? Eu que fiz, né? Eu sou a utilidade dessa casa Então cheira aí, ó Vamos aqui que agora eu quero sol Quero luz, quero vento Quero neblina Quero dar um beijo Nesse cachorro gostoso daqui Não, eu não É ele aqui Ai, que delícia, delícia Gostudão, assim Gostudão, esse bocão Então bora pegar um copo aqui Tá limpo esse copo aqui, será? Não? Ele vai com o capuçu de Florena Não, mentira A gente não pode intoxicar ela Antes do trabalho, né? Senão ela não trabalha Aí, pronto Ela vai dar trabalho aqui em casa Copo, o liquido O que é isso aqui, vizinha? Não tá melhor de banana Nossa, doido Eu acho então que Eu vou dar pra Lorena Botinho Ops Pode comer mesmo Gosta de bonecinha? Gosta Quando ela faz isso, ela não gosta, gente Quando ela faz isso Olha lá Que eu solto, ó Quer ver? Olha lá Tá me tirando? Agora eu vou lá praquele Criancinha Ai, a mão É, tá vendo? Nem pensa E eu? Foi empresa de bolacha? Eu acho que vocês deviam começar a fazer bolachas também com gosto de cachorro Não gosto de cachorro Porque aí Fazer cachorro não é receita, né? Não, com gosto pra cachorro Sei lá, faz só pra um mano mesmo Bolachinha Vitamininha Ah tá, então eu vou fingir que eu sou a Lorena então aqui Levando as comidas pras pessoas Comer um pouquinho Acho que é a boca branca assim Bolachinha Vitamininha Agora coma Enche o seu bucho E... Depois Qual que é o próximo passo? Limpa essa cara feia aí De remela nos olhos E gordura nas orelhas? Aham Enquanto a Lorena acaba de se deliciar ali com a vitamina e a banana Com a vitamina de banana Se inscreve no canal Deixe o seu like aí Compartilha pra todos os amigos Pra gente crescer muito Chegando em um milhão de inscritos E também segue a gente no Instagram Aqui tá todos os links na descrição do vídeo Então já, blau, segue a gente E se você não tem kawaii Ele tá com uma super promoção lá Que você vai ganhar 400 reais pro dia das mães Clica no primeiro link da descrição Que você vai ser redirecionado pra página Baixa usando o meu código E pronto Já vai ativar esse bônus E aí você tem que convidar mais uns 5 amigos 400 reais Dá pra comprar Quantos miojos com 400 reais? Deixe também nos comentários Os vídeos que vocês querem que a gente grava aqui Eu sempre leio E vou gravar todos Boga é louco, parça Boga é louco Aqui é muito louco E tem um bigodinho Eu tô com inveja do meu bigode, gente Aí tá vendo? Aí no pool Ela com inveja do meu bigode Porque você vai assustar os clientes Não vai ficar um lá no restaurante Agora vamos para o look trabalhístico da Lorena Como você se veste para ir pra um trabalho? Tem que pôr calça, olha Calça E me serve porque é da menzinha Vixe O que? Porque vocês duas têm um belo formato oval Vou arrumar a cara que é Deixa eu colocar aqui para mostrar para o povo Fazer igual a gente fazia na escola Quando eu viajava Fazia muito isso Quando eu tinha festinha da escola Quando eu tinha viagem da escola Eu arrumava antes na cama assim, ó Pra ver como que eu ia para a escola Eu fazia isso até esses pouco tempo atrás Hum, parece que está receptivo É só isso, ó Só isso? Ah, tá Ah, tá Ah, tá E um tênis branco Ah, então vamos fazer assim, então, ó Com o poder da edição Eu vou pegar, vem aqui Vou te jogar e você vai cair já arrumada Com medo Então vai Ah, você tá ligado, caramba Magic in Edition Mas ela falou assim, ficou curta a camisa, gente Porque, gente, eu tenho que me sentir à vontade Porque eu vou servir as mesas assim Que tem uma boa no leite, entendeu? É, eu vou pegar você jogar o prato assim E cair na mesa da pessoa assim Fium, fium, fium Móveis Vamos chegar nesse nível, parque? Exórgia Levar um monte de bandeja assim Os bracinhos assim Olha lá A cabeça assim, ó Indo empurrando uma bola no nariz Vai rápido, tá quase na hora Já que horas tem que entrar pro trabalho Ó, já é Dez e meio, eu tenho que ir Ixi, já é dez e quinze, Lars Tem quinze minutos e contando Eu não posso não correr, mas eu cheguei, né? Uai Pra minha experiência em garçom Eu não sei, porque eu nunca fui garçom Eu cheguei, ele foi um mó negócio assim Mas você tem o L e vigorou a mim Ah, é porque eu não sou o garçom Eu sou o cozinheiro Mezinha, não quer que põe com essa Mas tem uma manchinha aqui Ah, ah, ah Nossa 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 Então, mas, uai Eu põe um negócio assim, sabe? Que negócio, sabe? Deus te ajude Eu ponho um, como chama aqueles negocinho de cozinheiro? Não sei, você não falou ainda Golete? Não Golete é tipo policial Avental 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 Despertina, despertina Despertina O ruim é porque se você soar embaixo do tubaco Aí fica tudo marco aqui, assim, ó Eu, carça Você soa embaixo do tubaco? Eu sou zica demais Eu não tenho nem isso fácil, entendeu? Eu tô muito linda Vamos fazer assim, ó Aquela transição, seu pai não vim na edição, tá? Então vai Um, dois, três e... Ah, edição, man, please, oh, yes, man, oh, yes, edição, please, man Um, uh, uh, primeira vez que eu fui lá, ela deu o cabelo e quando lava o cabelo não pode prender, né? Porque fica todo lindo E hoje eu lavei o cabelo de novo Ah, porque caiu o cabelo na comidinha, né? É, entendeu? Ah, é verdade Eu sou uma parça Eu fico... Não, só você fazer um prato novo Um, a cabelo, a parmegiana Que é um cabelo com queijo em cima, assim, ó É tudo errado essa merda É, boquinha, boquinha, boquinha aqui, ó, boquinha aqui, ó Eu fico moca muflada Eu perco o cabelo Lá em à toa, que eu não cabeça Mas... O óculos e a máscara Nossa Poxa, eu vou achar que você é uma terrorista Porque um... Uma garçomete Um moca cum é a de mim Vai, se troquem aí Que eu vou levar você lá E vou mostrar onde você trabalha lá também Então vai rápido Porque também eu tenho que fazer minhas coisinhas, né? Porque eu sou uma pessoa muito... Dedicada E muito... Dedicada E muito responsável Então vai rápido Eu tenho que jogar meus joguinhos E eu não vou trabalhar no restaurante Mas eu também tenho que comer Vou me abastecer daqui agora E... Tinha uma bolacha comida no pacotinho Foi um rato Um rato, menzinha Rata, menzinha Eu acho que foi a mulher que tava fazendo as bolachinhas Fez igual a Lorena de garçonete Tava lá fazendo bolachinha Fiz assim Ai, vou comer uma bolachinha Comiu, colocou no pacotinho de louco Fechou e vendeu pra nós Estamos agora a caminho do emprego da Lorena Ops, ops Nossa, na máscara A Lorena tem sorte que, tipo O emprego dela fica na esquina de casa E muitas pessoas tem que pegar ônibus Metrô, avião Barco Pra ir no emprego Mas ela tem que dar só alguns passos Eu tô com medo de ter esse vento Tá fazendo um... Na câmera Aí, gente Minha mãe também trabalha lá Se vocês quiserem que eu gravo A rotina dela também Dela indo lá Eu vejo até se eu consigo entrar no restaurante Pra poder gravar ela cozinhando Ver como ela cozinha Porque eu sei que é boa comida Comida é boa da minha mãe Mas agora vocês nunca viram ela cozinhando Se essa foi a rotina da Lorena Espero que você tenha gostado, né, Lorena Tchau, Lorena Tchau, galera Agora eu sou uma empresária de trabalhadora Tá ligado? É, é É que ela só dá trabalho Mas é isso Beijão, feis E... Tchau, Maroni